E hoje nós vamos preparar o bolo de chocolate, olha só, temos aqui uma mistura para o bolo de chocolate Temos o que? Cobertura de chocolate, vamos ter muito, muito, muito chocolate, então já vamos começar Tenho aqui duas xícaras já separadinhas de farinha de trigo, então já vou começar colocando, tá bom? Já deixei separadinho também aqui a mistura de bolo dessa caixinha, então vou usar uma xícara Vou colocar também ovinhos, de ovinhos vou colocar dois porque já temos a mistura para o bolo Então não precisa acrescentar muito, vai ficar bem gostosinho E aí a gente acrescenta o leitinho, leitinho fresco, bem gostoso, olha Então são ingredientes bem fáceis e rápidos para fazer aquele bolinho delicioso A gente já pode colocar esses ingredientes para bater Então vocês sabem né, a mistura para bolo ajuda muito na hora do preparo do bolo Você não precisa ficar colocando muita coisa, só acrescenta alguns complementos porque o bolo tem que ser maior Então ó, já deixei esse chocolatinho aqui separadinho porque a gente vai derreter e fazer uma cobertura bem gostosa Porque bolo de chocolate fica muito melhor com chocolate, tem sido uma cobertura delícia E eu já vou deixando aqui abertinho, o nosso fermento em pó Porque já já quando bater o cheirinho ali ó, a gente já pode parar bem aqui para colocar o fermento Ó, colocamos a pontinha dessa colher porque ela é uma colher de sopa Mas a medida certa é de uma colher de sobremesa E daí a gente deixa bater mais um pouquinho Enquanto isso, eu vou botar a nossa forma Para poder deixar ela aqui já um pouquinho Com um pouquinho de farinha A forminha está bem aqui Aí eu vou pegar um pouquinho de farinha de frio Mencinho, mencinho Para a gente usar a forma Desse jeitinho Para não mudar o bolo E depois de bater bem Nossa massa ficou pronta Olha só como ela ficou suave Então agora vamos tirar aqui da batedeira Prontinho E a gente coloca na forma Bem assim ó Colocamos o fermento em pó Então logo teremos um bolo Bem grandinho E super fofinho ó Hum, que delícia Nosso forno já está aquecido a 180 graus Então ó Vamos levar este bolinho maravilhoso Para poder assar Olha só A gente dá aquela batidinha Já dá aquela acertadinha na forma E o bolinho não ficar torto Então a hora de levar o bolo Para o forno E o bolinho vai ficar aqui no forno Por 35 minutinhos Forno a 180 graus E agora é hora de preparar a cobertura Uma caixinha de leite condensado Então já coloquei aqui Na nossa xícara O nosso chocolatinho já derreteu ó Tá vendo? Então fica mais fácil a gente já colocar Derretido bem aqui Tá? Vou pegar uma colherinha Para ajudar a gente A tirar tudinho daqui Então ó A gente puxa, puxa, puxa E é mais fácil do que colocar em barras Mas se você colocar também os pedacinhos da barrinha Quebradinho Também fica muito bom Eu gosto de colocar para derreter Porque é rápido Então depois de colocar o chocolate O leite condensado A gente vai colocar a manteiguinha Olha só Tô precisando comprar a manteiguinha Então ó Vai ser uma colherinha de manteiguinha E a gente já pode ligar o fogo E já ir misturando tudinho Tá bom? Deixa eu só acampar aqui A manteiguinha Vai ficar tudo organizadinho Prontinho Ó E eu vou lixar quase no ponto de brigadeiro Isso vai levar em torno de uns Uns seis minutinhos Porque a brigadeiro demora uns dez minutinhos Então ó O fogo médio Tá? Vocês podem começar Com fogo alto Depois pode ir pro fogo médio Depois fogo baixo E olha só meninas Já está na hora de desligar Porque olha como essa cobertura ficou Naquela consistência que eu adoro Ó Quase no pontinho Já de enrolar Mas a gente deixa um pouquinho antes Ó Que tem que ficar nessa textura Bem cremosa Então agora eu vou deixar A cobertura esfriar Porque já já o nosso bolinho Vai ficar prontinho Pra gente colocar essa delícia E olha só o que nós temos aqui Um super bolo de chocolate Olha como cresceu a massa Hum O cheirinho tá maravilhoso E chegamos aqui com o nosso bolinho Ele já tá assim mais morninho O que deixa mais fácil de desenformar Então a gente vem aqui com o nosso pretinho Sempre quando o bolinho assa Eu deixo ele Olha só Como desenformou Um tempinho a mais lá no forno Depois o forno desligado Pra ele ficar mais morninho Tá vendo? Olha só que delícia E nós colocamos aqui a farinha Pra super ajudar a desenformar Então agora vamos preparar essa delícia Eu também separei confeitos Olha só Pra gente colocar Então ó Vou deixar os confeitos aqui do ladinho de cá Pra ficar mais fácil E do ladinho de cá nós temos Hum Nossa cobertura de chocolate Nham, 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 nham Ó Vamos colocar aqui Depois a gente decora Com os confeitozinhos que eu separei Coloridinhos também Que são de chocolate branco E chocolate preto Então ó Nós colocamos aqui Bastante cobertura Porque cobertura Nunca Nunca é demais Não é meninas? Hum Olha que bolo Muito lindo que ficou Dá até pra dar de presente Eu gostaria de ganhar um bolinho desse de presente E agora a gente faz assim ó Vamos fazer uma mágica Colocando os confeitos por cima Hum Que delícia Olha só Hum Pra deixar cada pedacinho do bolinho Bem crocante Olha como ficou o resultado Hum Olha se não tá uma delícia Vamos pegar um pratinho Ou uma faquinha Porque a gente já corta um pedacinho E já come de modão Temos aqui o nosso pratinho E temos uma faquinha Então ó É hora de cortar um pedaço desse bolinho Olha como tá macio Hum Que delícia Com bastante cobertura Com bastante cobertura Vamos segurar o pratinho Pronto Agora A gente vira aqui E corta mais um pedaço Bem grandão Olha aqui Hum Pegamos o nosso pratinho E vou pegar também E vou pegar também Já um garfinho Pra super ajudar aqui A colocar o pedacinho Do nosso bolinho Hum Olha só como ficou Hum Com bastante cobertura Temos crocantes por cima E agora É a melhor hora de todas Porque é a hora de comer É